Quando se fala na cidade de Sorocaba, olha o que aparece na internet. Sorocaba, Sorocity ou Sorocaba City, tem um passado que envolve venda de mulas e a construção de uma estrada que mudou a economia de São Paulo. Sorocaba tem 100 quilômetros de ciclovias que cortam a cidade. É a segunda maior rede de ciclovias do Brasil, só perde para o Rio de Janeiro. Em Sorocaba, são 110 mil pessoas cadastradas para usarem as bicicletas públicas. Dá para ir para qualquer lugar em Sorocaba de bicicletas, só tem que tomar cuidado com o ciclista misterioso. Este cara aí da foto, ele anda todo coberto, ninguém sabe quem ele é. Já esse daqui não tem nada de misterioso, é o Hélio Silva, que é o responsável por regar as árvores da cidade com um galão de água improvisado. Todo mundo conhece ele. Ele é o jardineiro da Mike. Eu comecei a regar as plantas, que eu colei de um colega de serviço. Ele convidou eu, que ia molhar uma planta. Eu fui com ele e achei fascinante. Aí eu tive a ideia, poxa vida, eu poderia ir molhar a avenida também. Aí eu comecei com 20 litros na bicicleta. Como aumentou o número das árvores, fui aumentando até um galão de 50 litros. Esta praça, Carlos de Campos, fazia parte de uma das trilhas do Peabiru. Peabiru era um caminho que ligava o atual estado de São Paulo aos Andes. Isto mesmo, o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Foi um caminho construído pelos indígenas, antes da chegada dos europeus na América. Era para buscar e transportar caças, acessar os territórios e conectar as aldeias. Peabiru. Pe em tupi significa caminho, abiru, gramado amassado. Com a chegada dos colonizadores europeus, o Peabiru ganhou novas utilidades. Por ali começou um intenso comércio, a criação de missões religiosas e a fundação de povoados e cidades. Em 1654 nasce Sorocaba, que significa terra rasgada. Perceberam? Localização, mobilidade e logística estão no DNA da cidade. Essas características atraíram tropeiros e Sorocaba se torna aí um hub, um enorme eixo comercial entre várias regiões do Brasil. Tropeiro hoje em dia é alguém que trabalha especificamente com animal burro e mula, o muar. Para quem não sabe, o muar é filho resultante do cruzamento do jumento com a égua. Então são duas espécies diferentes que misturadas dão um híbrido que a gente fala. Então se nascer macho burro, se nascer fêmea mula. Essa profissão que surge lá em 1730, com sorocabanos que vão para Uruguai e Argentina buscar esse animal e trazem Sorocaba na feira de moares para vender. Quando esse profissional tropeiro passa a ser o profissional que compra burros e mulas e sai distribuindo. Compra no lugar que cria e distribui para quem precisa comprar. Então é criar, comprar, vender, domar, treinar, cuidar. Isso é tropeiro. Trabalha com burro e mula e faz essa cadeia completa. E agora eu tenho até que mudar a iluminação aqui para falar de festa de peão. Opa! Olha aí, pessoal. Sabe o que é? Na época dos tropeiros, a maior festa de peão da paróquia, a festa de barretos da época, rolava em Sorocaba. Aliás, não era festa, não. Eram festas, no plural. Eram as feiras para compra e venda de mula. Negócio animadíssimo. Tinha jogo, música, circo, corrida de cavalo e até encenações teatrais e, é claro, venda de mula. As pessoas vinham de todas as regiões, caminhavam por horas entre as feiras e, é claro, faziam muitos negócios. A mula, um cruzamento do jumento com a égua, carregava pesadíssimas cargas para tudo que era canto do Brasil. Ouro, algodão, café, feijão, açúcar, até galinha. Ágil e robusta, ela acabou roubando o lugar dos cavalos. Todo esse sucesso acabou atraindo a ganância dos gestores e o governo local começou a taxar quem levasse animais da região. A riqueza foi aumentando e esse tipo de transporte, a mula, perdurou por muito tempo até que essa campeã aposentasse as suas ferraduras. Ao redor das feiras das mulas nasceu a alma industrial de Sorocaba. Tinha gente lá produzindo sela, chicote, faca, estribo, que são famosas no Brasil e no mundo até hoje. Com tanto empreendedorismo no ar, começaram a surgir ideias muito criativas, como, por exemplo, a maior coxinha de galinha da região. Ou melhor, do Brasil ou talvez do mundo. Um dia um cliente meu chegou na minha pastelaria e falou bem assim, Zênia, eu quero que você faça uma coxinha pra me levar pro meu cunhado. Porque eu quero surpreender ele com uma coxinha dobra do que você faz. E aí eu fiz pra ele uma coxinha que pesou mais de um quilo. E aquilo foi evoluindo de uma forma. Hoje nós fizemos uma de 10 quilos. Se Deus quiser, vou fazer uma de 20 e 10 quilos pra entrar no nível dos réplos. Ei, Zênia, obrigado pela coxinha. Foi uma alegria da nossa equipe aqui. A comida ajuda muito a entender a história das cidades. É um ponto central de sociabilidade, de fazer negócio, de confraternização. Estrada de Ferro Sorocabana, 1875. Um ponto central na revolução da mobilidade. Essa estrada fez com que pessoas e produtos cruzassem o estado de São Paulo com uma velocidade e segurança nunca vistas. As mulas foram aposentadas. O caminho estava aberto para que mais pessoas e empresas se instalassem na cidade. Indústrias têxteis de origem inglesa começaram a chegar. A semente da Manchester paulista, como é conhecida, estava plantada. Sorocaba se tornaria uma referência industrial no Brasil. As idas e vindas de índios, bandeirantes, espanhóis, industriais. Toda essa mobilidade geraria uma língua própria. Daí o surgimento de um dicionário para a gente entender essa linguagem que foi surgindo ali em Sorocaba. Eu vou conversar com o cara que traduziu essas expressões, esses costumes e criou o Sorocoisas, manual de Sorocaba para principiantes. Bem-vindo Celso Marvadão. Toda essa mistureba gerou um vocabulário muito próprio em Sorocaba. Espanhol, caipira, bandeirante, tropeiro. Tem alguma frase nesse linguajar de Sorocaba que ninguém vai entender? Tem várias coisas, mas eu vou colocar uma frase que se você andar por aqui você pode ouvir alguma coisa do tipo Deutrela, prela, guentela. Deutrela, prela, guentela. Quer dizer, deu conversa para a pessoa, agora aguente. Porque a pessoa vai falar um monte para você. Que expressão que vem, por exemplo, dessa época de tropeiros? Da feira de mula, por exemplo. Bater na cangalha para o burro entender. Quer dizer, você precisa estar sempre lembrando o burro que ele é burro. Lembrando a quem você manda que ele tem obrigação a cumprir. Tem alguma despedida em Sorocaba que a gente pode fazer? Não, eu uso sempre quando eu termino uma coisa, eu falo assim Então, em té. Em té, Celso Marvadão. Já faz um tempo que Sorocaba deixou de ser conhecida como a Manchester Paulista. As empresas de algodão, de tecido, deram espaço para uma zona industrial diversa, com mais de 600 fábricas. Tem indústria de eletrônicos, de peças, setor plástico, telecomunicações, mercado farmacêutico e indústria automobilística. A centenária Valmet, líder mundial no desenvolvimento de tecnologias em várias áreas, está em Sorocaba. A montadora japonesa Toyota está em Sorocaba desde 2012. O grupo Prismian, líder mundial em cabos e telecomunicação, inaugurou a sua sede, América Latina, lá em 2019. A proximidade da capital e a facilidade de locomoção pelas rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares favorecem a escolha da cidade. Segurança jurídica e desburocratização também são encontrados lá em Sorocaba. Favorecem a preferência. Toda essa industrialização e urbanização também tem os seus efeitos colaterais. Elas favoreceram a contaminação das águas da região. Recentemente, uma ação envolvendo vários poderes está tentando trazer de volta a vida de um dos símbolos da cidade, o rio Sorocaba. O município está entre os melhores do Brasil no índice de sustentabilidade urbana. Sorocaba é considerada a 36ª melhor cidade no Brasil para se fazer negócios. Ela possui o 10º maior produto interno bruto do estado de São Paulo e o 22º do Brasil. Tanto o desenvolvimento possibilita mais oportunidades para as cidades vizinhas. Mairim, que, por exemplo, é um município que tem uma relação muito próxima com o polo tecnológico industrial de Sorocaba. Segundo a ouvidoria geral de Sorocaba, um dos setores que mais gera críticas é o setor de saúde pública, porque vários municípios da região, como o Mairinque, levam seus pacientes para Sorocaba. Pensando nos números positivos da economia para os sorocabanos, a geração de empregos é enorme. Historicamente, a cidade sempre apresentou um índice muito inferior de desemprego à média nacional. E, por falar em emprego, tem um sorocabano que foi atrás deles e acabou encontrando uma outra coisa. Há cinco anos, o Jackson Freitas criou uma página no Facebook chamada Sorocabanices. No início, era, sim, uma página de publicação de empregos. Quando ele começou a colocar informações da cidade com humor, a página já tem hoje um milhão e meio de seguidores. É isso, Jackson? É isso mesmo, Marcelo. No começo, eu acho que ficou dois meses como vagas de emprego, no caso, a página. Só que eu vi que muitas vagas que a gente recebia eram vagas falsas. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi falar de Sorocaba. Mudei o nome para Sorocabanices. Tanta coisa que acontece na cidade que, se não fosse hoje em dia a internet, ia ser difícil e acreditava. O que é uma Sorocabanice? Sorocabanice, Marcelo, é o nosso jeito, a nossa forma de agir, de falar. Aqui em Sorocaba, a gente tem nossas expressões. A gente fala castelli, che, casquei. Castelli? Castelli. Castelli é tipo assim, eu vou falar... Ô, Taz, olha aquilo ali, que legal. Não vou falar isso para você. Vou jogar para você e falar assim... Ô, Taz, Castelli, só isso aqui, ó. Castelli. É uma gíria para você, tipo, olhar para alguma coisa e prestar atenção. Castelli, essa eu não conhecia. O que mais? Xé. Xé. Está na sua camiseta. O Xé é usado para qualquer coisa. Você se assustou? Xé, rapaz. Você ficou contente? Xé, rapaz. Eu ganhei isso mesmo. Depende da entonação que você dá para o Xé, é isso? Quer ver? Me pergunta alguma coisa. Ô, Jackson. Você acordou hoje cedo ou tarde? Xé, rapaz. Jormi pra caramba hoje. Agora, Sorocaba tem uma mania de coisa grande, né? Tem a maior barata do mundo, é isso? Ela foi encontrada na rede de esgoto. Aqui por um funcionário que trabalha na autarquia de esgoto. Ele estava fazendo a limpeza na tubulação. Encontrou o ser estranho e levou para estudos. Valeu, Jackson. Este é o cara, bicho, que começou com uma coisa e ia arrumar emprego para os outros. Arrumou o emprego para ele mesmo, contando a história da cidade. Sorocaba é cidade que não para. De terra rasgada, do peabiru dos indígenas, dos tropeiros ao Hélio Silva, é cidade que movimenta a economia, o vocabulário e sempre busca o novo. É uma história de mobilidade e negócios. Onde as coisas não se misturam, não. As coisas ornam. Eu deixei três dicas de Sorocaba aqui na descrição. Se você conhece outras, deixe nos comentários com críticas e sugestões. Se você gostou do vídeo, tem mais na série Os Movimentos das Cidades, dez episódios que eu fiz com apoio da CCR. Se inscreve no canal, dá um joinha para ajudar a espalhar o conteúdo. Em Té.